Fala turma, tudo bom com vocês? Olha, fazia um tempinho que eu não apareci aqui pra gravar, trocando uma ideia com vocês, né? Eu preciso de um favorzão. Calma, calma que não tô pedindo dinheiro, tá? Se bem que ajudaria bastante, afinal, amor não paga boleto. Mas eu preciso só de alguns segundinhos do tempo de vocês. Preciso de um feedback a respeito do nosso conteúdo. Vocês possuem sugestões de conteúdo? Talvez de formatos de apresentação diferentes? Manda pra gente as ideias aqui no particular, para que possamos nos adequar e melhorar cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. E outra coisa, tivemos no ano passado problemas com a meta, né? O Facebook e o Instagram e também no YouTube. Fomos orientados a começar tudo do zero. Olha, deu um trabalhão. Fiquei desde outubro até agora pra conseguir subir todo o nosso conteúdo didático. Nas contas antigas, a gente tinha bastante seguidor. É só no Insta que eu lembre, eram quase 30 mil seguidores. E fizemos um perfil novo nas redes sociais. Não é só que ainda está devagar e pra reavemos todos os nossos queridos seguidores de volta, preciso da ajuda de vocês. Então, pessoal, por favor, pede pros amigos, pros seus familiares aí, todo mundo que gosta de bichos, de natureza, pra seguir a vida. A gente nas principais redes sociais. A Toma do Gavião, neste ano de 2024, vai completar 10 anos de trabalho agro na educação ambiental brasileira, com foco aí nas nossas queridas aves de rapina. E precisamos dessa força de vocês. E sempre que postarmos conteúdo, se possível, claro, né? Pessoal, curte, comenta, compartilha os nossos vídeos pra que as redes sociais interpretem que o nosso conteúdo, ele é bacana, ele é relevante e importante. E aí, acabei entregando ele cada vez mais para os nossos usuários. Tá bom, galera? É isso aí. Então, é você que quer ajudar ainda mais a turma e quer ser, talvez, aí nosso parceiro, patrocinador? Também conversa com a gente aí no particular. Gratidão por tudo, galera. Valeu, meus queridos! Forte abraço e até a próxima! Valeu!